Alexandre, mestre, sei a sua opinião sobre dividendos, mas atualmente estou precisando deles para complementar a renda. Estou tirando dos fundos imobiliários para ações pagadoras de dividendos. Sugere algumas? Então, se a ideia é focar em recebimento de dividendos, transmissão de energia é algo sólido para isso. Então, são operações que têm uma oscilação de preço bem controlada, bem pouco volátil, de modo que a chance de ter uma perda mais agressiva de capital é pequena você vai ter algum nível de oscilação. Então, se no meio do caminho você tiver que queimar o investimento, não é o fim do mundo, certo? Talvez tenha alguma oscilação, mas nada é muito agressivo. Então, TRPL a gente tem avaliado, está bem? Se a ideia é receber dividendos, TRPL, Taísa, certo? Especialmente essas duas, porque rodam muito bem e pagam o dividendo cavalar. Se eu tivesse que alocar capital em algum lugar para ficar recebendo dividendos, essas seriam as operações que eu olharia. Taísa e TRPL. Aí, assim, ah, mas o que mais que eu posso pegar? Pode pegar mais uma questão de coisa, mas assim, você teve um dividend yield, você teve um pagamento de dividendo percentual versus o preço de 15 pontos alguma coisa por cento da Melnick no ano passado. Mas aquilo ali não tem nenhuma segurança de continuidade e o preço do ativo, sendo o Consulso Civil, vai oscilar muito mais do que oscilaria o preço de uma Taísa ou de uma TRPL. Então, daria preferência, se a ideia é estacionar capital e ficar recebendo dividendos, não daria preferência para o TRPL e Taísa. O TRPL tem análise recente, Taísa, eu tenho que reavaliar. Mas são ativos ali que são muito sólidos, rodam muito bem a operação e pagam o dividendo agressivo. Não sei quanto é que está o dividend yield nesse momento, mas pagam o dividendo agressivo. Se a ideia é essa, acho que é a garantia ali de ter pouca volatilidade no capital, no principal alocado e receber dividendos de forma percentualmente muito relevante. Espero ter ajudado.